Música Outubro é o mês das crianças na paróquia São João Batista e Montenegro. Época em que o Caritas promove uma festa para as famílias com doces, brincadeiras e muita diversão. A comunidade é algo muito especial que a gente pode sempre ajudar as pessoas que o movimento da Caritas auxilia, auxiliando e dando uma alegria neste mês das crianças, mês também de Nossa Senhora Aparecida, dando uma alegria às crianças das famílias que são cadastradas, que nós auxiliamos todos os meses com alimentação, com pacote de alimentação. É uma graça poder acolher em nome da paróquia São João Batista, em nome da Igreja Católica, desejar e alegrar essas crianças com a graça de Deus. Também tocar um pouquinho o coração delas, rezar junto com elas, para que Deus sempre as ilumine, para indicar o caminho do bem. Esse trabalho a gente faz todos os anos, é uma festa para as crianças, em comemoração do Dia da Criança. A gente reúne os filhos das nossas cadastradas, que a gente tem 18 famílias cadastradas. Então as mães vêm com as crianças, uma tarde de brincadeira, de descontração, o pessoal do Onda veio ajudar a gente a maquiar as crianças, depois eles vão fazer um lanche, o padre vai dar uma bênção. Então assim, é uma tarde para eles aproveitarem, vão ganhar brinquedos, né? Alguns brinquedos eles levam. Então é uma festa que todos os anos a gente tem uma ajuda bem boa da comunidade, a gente faz essa festa para eles. Outra festa está sendo preparada para o final do ano. É a festa de Natal. Quem quiser ajudar o Caritas São João Batista com doações, pode procurar a Secretaria da Paróquia. Olha, a gente vai ter agora, logo em seguida, a festa de Natal, né? Do final de ano, que a gente faz uma festa para as crianças. Daí se alguém da comunidade quiser doar brinquedo, alguma coisa de chocolate, coisa assim que a gente faz. Hoje eles também vão receber uns pacotes de doces, que a gente recebeu da comunidade, de nós voluntárias, né? E no Natal a gente faz a festa de Natal. A gente faz um tipo de uma banca para eles escolherem os brinquedos deles, né? Daí se alguém quiser nos ajudar, a gente está aqui trabalhando voluntário, mas a nossa comunidade montenegrina é muito... nos ajuda bastante. Sempre ajudou e a gente conta que esse ano eles vão ajudar também. Obrigado. 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 Obrigado.